Eita nóis, chega pessoal A toda turma do grupo Do João Paulo Alves, do Amante do Brega Convido vocês pra comer um cuscuzinho Bem gostosinho aqui domingo Vem de mole nessa manhã de domingo Chega, chama, chama e um peixinho assado Chega Que cuscuz gostoso, né? Eita, um ovinho, um peixinho Tá meio escuro, mas acho que dá pra ver, né? Eita nóis Chega, chama, chama Chega, chega pessoal Chega meu povo Vem tomar café e vai romper o Alves O Amante do Brega Chega, 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 chega Olha, o meu cuscuz é assim Cuscuz com banana Vocês gostam de cuscuz com banana? Muito bom, hein? Um frito, olha Olha que peixe gostoso, olha que peixe gostoso Aí nócarapeba Eita, um cafezinho com leite Gosta, uma cafezinha Eita, que leite gostoso, chega Chama, chega, chama esse povo do grupo Chama, chama Vem tomar café, mas eu, bora Mauricélia já tomou o dela, né? Já comeu o dela Comeu o inhamin Meixar Eu também tinha meixar, né? Agora eu tomei um cuscuzinho Café Tampi Tampi Brega Bibi Tampi Brega Bibi Me segue aí Nas plataformas de Itália Me segue aí Se inscreve Comenta Ativa o sininho Beleza? Você aí Chama a atenção demais Desses pessoal aí Curioso, é curioso Tá me vendo agora, né? Bora, como é que você vai ser curioso Chega, chega, chega Hum Reta nóis